Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, pois Cidadania também é instar bem sexualidade de vida e, como a Organização Mundial da Saúde, até 2020, a depressão será uma das principais causas de incapacidade, trazendo problemas ao desempenho, no trabalho e nas relações pessoais. É possível enfrentar a melhor depressão do ponto de vista preventivo? Como sabemos que estamos mais propensos? Como se não terem falta de forma positiva diante da vida com tantos pecados? Pois é, as ações serão realizadas hoje, até hoje, agora. Estão conosco a psicanalista e uma das coordenadoras da Pororobin de 5, a Cristiane Gampo, e também a médica e terapeuta e também uma das coordenadoras da Pororobin de 5, a Denise Ayves. Bom, depois da boa noite, todos muito bem-vindos a falar aqui de cidadania, de bem-estar, de sair de bem com a vida, porque, olha, muitas vezes é difícil, né? A porta hoje, o rádio, o acidente, tudo isso, aquilo, o problema no trabalho e tudo mais, mas isso é um detalhe da vida. Agora, tem pessoas que se veem a minha vida assim, assim, de forma mais fina. Um óculos mais escuro. É, não é mais aqui, é aquela lente, assim, então, aberta. Mas como você trabalha, especialmente lá na Pororobin de 5, eu estava acompanhando o site depois, a gente vai dar até a dica na nossa página do Facebook ou aqui mesmo, falar um pouco dos trabalhos que elas realizam lá, e que trabalhe, assim, se ver a vida de uma forma preventiva, assim, de se precadeira, não cair no buraco. A gente tem feito um trabalho na Bororobin, que tem acabado aparecendo nos nossos livros, que é a vida de cada um de nós, ela vai ser vista de acordo com o nosso desejo, com as nossas habilidades. Então, talvez a maior dica do ponto de vista de como promover uma saúde emocional seja que a gente possa olhar a vida como ela é, sem tantas expectativas. Porque quando nós conseguimos não inventar, não idealizar, não criar expectativas, a gente se frustra muito menos. E a gente sabe que a depressão está muito relacionada com a nossa contrariedade às frustrações. E tem pessoas que têm um pouco disso, né? Então, a gente vai se botando à prova a todo momento e vai criando mais frustração, principalmente em questão de trabalho. É, sim, né? Porque tem gente que aproveita toda a oportunidade para se dar mal, né? E para colecionar frustrações, a Denise estava lembrando desse olhar para a vida com menos expectativas. E uma das nossas observações, eu comigo, né? Porque é bom que a gente sempre pense na gente, né? Eu olho para mim e vejo que eu fui treinada por mim, por essa cultura toda, a criar muitas expectativas. E isso resulta num entristecimento. Então, é bom que a gente saiba se entristecer e também saiba sair dessa tristeza. Porque só a tristeza, só a tristeza, inevitavelmente, sem ação, vai terminar em depressão. Então, nas relações de trabalho, o que a gente observa é que acaba que por um número bem grande de horas em que a gente fica nesse ambiente de trabalho, concentra, né? Concentra tanto as idealizações quanto as expectativas e as frustrações. Então, o ambiente de trabalho, ele é muito significativo, ele é muito propício para esse termômetro aparecer das nossas dificuldades emocionais. Mas elas absolutamente estão iguais em todos os lugares, na casa, na família, no casamento, no trabalho, em qualquer lugar. A nossa tendência a idealizar, ela está presente, né? Tem uma piadinha que diz que as pessoas, quando saem férias, elas precisam cuidar, porque quando nós tiramos férias, nós nos levamos juntos. Então, nós tiramos férias de uma série de lugares e papéis, muitas vezes, das nossas vidas, mas nós não tiramos férias de quem nós somos. Então, a melhor estratégia para se viver bem é desenvolver a habilidade de a gente poder se sentir feliz com quem nós somos. E aí, um concurseiro que faz todos os concursos que aparecerem, se preparando para isso, colocando no seu cenário que eles serão reprovados em muitos, para que finalmente eles passam em um, e esse um, eles poderão escolher ou não ocupar essa posição, essa pessoa não vai adoecer. Mas se a pessoa faz e trabalha estudando para concursos, imaginando que vai ser aprovado, que vai ser o primeiro lugar, ou que vai ser aprovado em todos os concursos, com certeza a probabilidade de se frustrar, se contrariar, e, consequentemente, se deprimir, ela é muito grande. E tem muitas pessoas que falam nessa questão da situação, que, olha, não gostam muito de estar em um ambiente com muita gente, porque me desiludo muito com as pessoas. Não tem um pouco disso, sim. A gente estava falando de trabalho, eu estava lembrando dessas pessoas. Poxa, mas a gente passa a vida tendo que lidar com outras pessoas e tendo que aprender com outras pessoas. É bom se desiludir logo de ver, porque daí a chance que nem o concurso, é mais um concurso que eu não passei, né? Então, dos que eu não passei, esse é mais um, pode ser que o próximo, né? A probabilidade de a gente aprender a lidar com as pessoas e com quem nós somos, aumenta se a gente se expõe, né? Acho que se a gente vai se reclusando, vai se lindando de conviver, eu acho que aí a gente perde o traqueiro do assunto, né? É bom conviver. É engraçado, a gente vive numa sociedade que cunha de uma forma negativa algumas palavras. Então, desilusão parece uma palavra feia e as pessoas quando falam que estão desiludidas, dizem isso com muito pesar. A gente devia dizer, uba, me desiludi! Mais uma vez, uma ilusão a menos no meu viver. Porque desilusão é abrir mão de ilusão e ilusão não é fato, não é a concretude do viver, não é o possível, não é o que existe. Então, a desilusão, bem-vinda à desilusão, é maravilhosa. Viver iludido é uma droga. Então, se nós... Eu estou assim, uh, 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 a minha caixinha de desilusões é uma frase repleta, eu desejo que ela fique. Eu entendo na vida real, né? Que bom isso, estou entrando na minha vida. Estou entrando na vida cheia dos fatos que eu produzo e cheia dos fatos que eu não escolho, mas que fazem parte dessa vida. E me relacionar com esses fatos e com todo mundo que faz parte do meu viver, não iludidamente, é saúde. É saúde emocional. A gente trata muito aqui com uma história de cidadania, né? Eu quero lidar com o diferente, sempre propondo, porque nós estamos, a nossa sociedade está mudando bastante. E é basicamente o trabalho que entra. Como é que fica a análise, que entra nessas novas questões que eu produzo? É, eu vou brincar, Lena, dizendo que a maior cidadania é da gente com a gente, né? Porque a gente próprio é tão diferente do que a gente gostaria de ser. A gente próprio é tão dessemelhante das nossas idealizações, das nossas invenções, que nada melhor pra conviver bem com os outros é olhar pra bem da gente e ver como, às vezes, a gente convive mal conosco. Então, se a gente convive mal conosco, se a gente se critica, se a gente tem cheio de pontas, de coisas que a gente não acha, assim, muito admiráveis dentro de nós, se a gente se conectar com isso, quando a gente olha pro outro é um alívio. Porque aí o diferente é o outro, não é uma coisa dentro de nós. Então, a psicanálise que a gente faz na Bororó 25, a gente utiliza o método Curação, a Cura pela Ação. E eu, um pouco antes de entrar no estúdio, disse pra Denise, Denise, estou precisando de mais ação, mais ação. Muita desilusão, mais ação. Então, é assim, agindo. E eu digo que você trata de mim. Com certeza, ponto de partida pra qualquer ação cidadã, porque a cidadania é o exercício de quem nós somos num coletivo. E isso só pode ser feito por um sujeito que esteja em paz com quem é, que já tenha se desiludido, tenha aberto mão de toda a sua onipotência, grandiosidade, arrogância e possa ser quem, de fato, é. E a gente é bem menor do que nós desejaríamos ser, mas imensamente potentes pra fazer o que nós desejamos fazer. E essa conexão do sujeito com a sua potência é o que alavanca as ações cidadãs. Só consegue contribuir numa sociedade um sujeito que já esteja em paz e sereno com quem é. É só esse cara que consegue se oferecer pra um grupo e trabalhar no sentido de transformar uma realidade que é sua também. Agora, se o sujeito acha que ele vai corrigir a vida alheia, transformar e assistir o planeta, porque tudo é uma droga e ele tem a receita do que é bom, aí não sai nem cidadania e o que a gente produz em nós. E ao nosso redor é adoecimento. E a gente vai continuar com muita humildade, Mariana Bairdá. Boa noite. E aí, eu dou umas dicas aos cidadãos. Boa noite, Lene Paul Valdadas. E boa noite, Mestre de Cato. Hoje eu trago uma dica pras pessoas que estão em um período de preparação pro vestibular. Alunos que estão no terceiro ano do ensino médio, já estão fazendo cursinho preparatório. A Carla Samanta é a administradora de empresas e ela trouxe, ela é consultora também na área de recursos humanos, e ela trouxe algumas dicas, algumas sugestões dos nossos espectadores que estão nessa fase da vida, uma fase de muita atenção, uma expectativa, né? As pessoas precisam lidar com essas incertezas e, às vezes, é muito difícil nesse momento. Então, a Carla Samanta, ela sugere para os nossos espectadores, né? Que, em primeiro lugar, no momento de escolher uma profissão, é um momento de autoconhecimento. É um momento de pensar quais são as minhas características, quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos, o que que eu tiro de melhor, o que que eu posso oferecer pra mim, pra minha vida, pro meu futuro. E a escolha de uma profissão nem sempre é uma escolha que vai durar pela vida toda. Ela condensa que a flexibilidade na escolha de um curso é cada vez maior. Por exemplo, a pessoa escolhe hoje um curso de uma graduação, daqui a pouco não está plenamente satisfeita, tem a oportunidade de se formar em duas graduações, ou até mesmo de concluir aquele primeiro curso que iniciou, e depois fazer um pós-graduação em outra área. Porque as faculdades, os cursos, hoje em dia, estão cada vez mais interrelacionados. Não existe uma área isolada da outra. É possível vocês formarem a administração, depois fazer um pós-marketing em outra área relacionada. Então, ela comenta que é dinâmica, né? Ela é cada vez maior nesse sentido. Não é uma escolha como a gente fala. Sim, não é uma escolha pra vida toda. Então, portanto, calma, né? Pra passar por esse momento. Ela traz também algumas outras sugestões. Por exemplo, digitar os institutos de ensino, conversar com professores, profissionais da área, e até os próprios estudantes podem dar relatos muito significativos com toda essa experiência no curso. Como é que é aquele currículo, aquela grave curricular, os laboratórios da instituição, se eles são produtivos, se têm agregado conhecimento, enfim. A partir desses relatos, você vai ter um contato bem próximo e bem realista também. Não aquela visão idealizada de um curso, que às vezes, na prática, pode ser bem diferente. Portanto, se cercar do maior número de informações possíveis. E as informações estão por toda parte, né? Ela não está... Hoje em dia, na internet, você pesquisa sobre tudo. Então, a informação está acessível a todo mundo. Então, nada como fazer uma bela pesquisa antes de tomar essa decisão, né? Mas o curso de sugerência tem também... Tem curso de graduação e tem também os cursos técnicos. Com certeza. Os cursos técnicos, a Cable Astamanta comenta que está uma grande opção para quem gostaria de fazer uma formação um pouco mais curta, em dois anos. Mas também existe um alto mercado para cursos técnicos, que, inclusive, empurra em minerações muito compatíveis, às vezes até maiores do que algumas graduações. Portanto, são áreas que estão se desenvolvendo bastante. Curso técnico de administração, de enfermagem, de eletrônica. Enfim, são diversas áreas que oferecem cursos mecânicos. Tem muitos cursos na área industrial também. Portanto, nada como se informar ali atrás para, de repente, optar também por um curso técnico que oferece essa formação em dois anos. Tá certo, Megana. Muito obrigada. Obrigada, Helena. Volta no próximo programa. E a gente faz agora um breve intervalo. Já voltamos. A depressão, seus reflexos na vida da gente, seja no ambiente de trabalho, nas relações pessoais, nas relações dos sonhos da gente, ou então da falta desses sonhos. Então, conosco, a psicanalista e uma das coordenadoras da Boroló 25, a Cristiane Ganso, e também a médica e terapeuta, também uma das coordenadoras da Boroló 25, a Denise Ali. Bom, eu só queria começar o bloco para resgatar um pouquinho daquilo que a Mariana falou, que nós estávamos falando um pouco de frustração. Nossa, nossa, olha essa nossa. Nossa, claro que é nossa. Muito bom, claro que é nossa. Sempre é nossa. Mas, você está se lembrando, né, da questão da frustração. E a Mariana falou da troca de profissão, dessa coisa de quando você é muito jovem, do medo de escolher uma profissão, que aquilo se toma para a vida inteira. Como é que vocês tratam isso com as pessoas? Como é que se vive com isso? Olha, Helena, tem uma coisa muito linda disso, que é um conceito que a gente trabalha, que é o eucaleidoscópio. Então, às vezes, a gente passa um tempo numa determinada, num determinado desenho de trabalho, e aquilo começa a cansar, ou começa a se esgotar de dentro para fora. Às vezes, o cenário esgota de fora para dentro, e o sujeito é catapultado, né? Mas, isso requer um contato com a potência criativa de cada um de nós, que nos coloca numa perspectiva sempre do novo. Então, é muito bacana que a gente possa pensar que a vida não se repete, que tudo é muito inaugural, e que a gente vai desenvolver novas habilidades em novos cenários, né? Acho que isso dá uma ideia desse viver menos cansosa, com mais expectativa, com mais desafio. Expectativa de novo vou eu, né? Eu falo e digo, oi, querida, volta, volta. Bom, então, não com expectativa, mas sim com novos desejos, né? De a gente se experimentar e de se conhecer novas versões da gente, né? Isso que a Cristiane falou, Lena, do eu, o caleidoscópio, no trabalho lá na Bororó, tanto nas atividades individuais como grupo, a gente trabalha bastante com coaching. E o que a gente vê são, às vezes, profissionais que são bem-sucedidos, mas estão cansados. Não querem mais desenvolver aquela atividade. E precisam voltar a olhar para dentro de si e encontrar o que é esse novo que surge, o que me diverte. E é muito lindo que a gente perceba que nessa investigação de quem desejamos ser, ou de quem já estamos sendo, a infância nos ajuda muito. Quando a gente volta para trás e investiga do que eu gostava de brincar, o que eu gostava de fazer. Eu me divertia fazendo o que? E na imensa maioria das vezes, nós vamos encontrar respostas para a nossa vida de hoje, em atividades profissionais que sejam rentáveis e que nos permitam viver a vida que a gente escolhe para nós. Encontrar aquela criança que a gente já foi e que hoje precisa ser trazida pela mão para vir brincar com esse adulto que nós nos tornamos. Então, esse é um trabalho muito bacana que a gente faz lá na Bororó, que acontece tanto individualmente quanto em grupo. Brincar um pouco, não deixar que você criei nada. Brincar, brincar e encontrar essa alegria e transpor esse cenário de prazer, do lúdico, do alegre, para um cotidiano de trabalho. Essas atividades são semanais? São mensais? A gente tem que ter uma cartela grande de todos os gostos. Tem atividades que são diárias, que acaba que o sujeito pode, se quiser, ir todos os dias na Bororó fazer alguma coisa. Então, tem grupos de análise, tem grupos de estudos, tem os atendimentos individuais, tem os cursos que são... tem um módulo mensal, mas também a pessoa pode fazer por semana, porque às vezes não dá para fazer todo mês, mas vai a algumas aulas. Tem oficinas que se desenvolvem durante o mês, dois, três encontros. Mas tem o Bororó corporativo também, que é um grupo semanal para trabalhadores. Isso. Que é a Cristiane que coordena esse trabalho. É. A Denise estava falando dessa coisa lúdica, né? Em geral, os ambientes de trabalho, eles são muito tensos, né? Tem um delírio de seriedade, como se a pessoa fosse uma pessoa séria, fosse, assim, grande coisa, né? A não ser que ela é séria, coitadinha. Mas, enfim, não tem muito humor para fazer as coisas. Ou tem que ficar tendo de procurar um bom profissional. É, assim, que é o delírio de importância, né? As pessoas se acham muito importantes, então elas não têm tempo, elas não têm tempo para comer, elas não têm tempo para nada, elas fazem reuniões, almoço, reuniões de café, reuniões, enfim, reuniões todas muito importantes, elas são, assim, muito somadas. Bom, então a gente se reúne para conversar sobre essa dinâmica do trabalho, usando os conceitos do método Curação, discutindo essas relações, para ver se a gente torna esse trabalho, esse viver, que são tantas horas, mas são muitas horas que as pessoas passamos trabalhando. Então, se não puder ser divertido, se não puder ser descontraído, fica muito perigoso viver, porque a gente ou vai queimar por dentro, ou vai ser queimado por fora, né? Ou a gente se ejeta, ou é ejetado, se a gente não se divertir. Então, é... Eu comecei falando da depressão e dessa prevenção, e vocês estão falando desse trabalho de vocês, né? Mas no segundo bloco eu abri falando do sonho ou da falta dele. E a Amanda, que é menina, vai ser lá, essa produtora, a Amanda de Carvalho, vai ser assim, mas o que é que te espera, então, o sonho de uma expectativa? Bom, primeiro que eu sou... Você é muito linda. A pergunta da Amanda, a gente vai convidar a Amanda para ser nosso ponto. Ana Bororó. Primeiro, Amanda, que o sonho é dormindo, né? Não, tem um sonho que é a expressão do desejo, né? A expectativa, ela não é só a expressão de um desejo, ela é a expressão de um desejo que não depende da gente. Então, esse é que é o problema da expectativa. O sonho, assim, nesse falar mais, assim, cotidiano, o sonho a gente pode sonhar com tudo que a gente quiser, é muito bom sonhar, desde que esse sonho seja um desejo que depende de nós. E que possa ser realizado, né? Porque a grande diferença do sonho e da expectativa é que, para o sonho ou para o desejo, existe uma ação minha na direção da concretização desse sonho, da realização desse sonho. Na expectativa, não. Eu invento uma coisa absolutamente perfeita, né? Lembrando que idealização é do mundo das ideias, logo, não tem uma concretude na nossa realidade. Então, não existe ação possível de concretizar uma idealização, porque é a cenoura na vara na frente do burro. O burro vai caminhar uma vida inteira e não vai comer nunca aquela cenoura. Então, a gente tem que cuidar para não inventar cenouras nas nossas vidas que não sejam alcançáveis. Então, olhar e ver a cenoura que eu quero e me movimentar na direção de ou plantar, ou colher, ou comprar essa cenoura, maravilha. E isso, então, não nos adoece. Isso nos ocupa, dá sentido para as nossas vidas. E correr atrás de idealizações e de expectativas nos pré-ocupa, porque nos ocupa sem que a gente possa desenvolver uma ação. E pré-ocupação é adoecimento, porque o sujeito não vive o presente e como o futuro, tristemente, não é possível de ser vivido. Aliás, os nossos espectadores já devem ter tido a experiência. Ninguém beija ninguém ontem, nem beija amanhã. Se for beijar, beija agora. Aproveite, aproveite, porque senão sabe lá o que acontecerá. Então, essa é a experiência. Beije no presente, abrace no presente, viva no presente. Eu não posso deixar de falar, eu vi um curso que eu achei muito bacana. Não sei se é porque, talvez, bateu aqui o papel, mas uma coisa legal que é assim, não me entenda mal. São encontros, né? Que vocês vão ver sobre essa questão de muitas vezes, se fala alguma coisa, as pessoas entendem outra. A importância da fala nas relações. Gente, vocês falaram um pouquinho. É fundamental. São três módulos, né? Os cursos, em geral, a gente desenvolve em três módulos. E a questão da fala tem algo que é muito importante, que é o conteúdo e a forma. O conteúdo da fala são as nossas proposições, as nossas ideias, as nossas intenções. Mas a forma da fala é a nossa inconsciência, diretamente. Então, é muito importante porque, às vezes, a pessoa tem um lindo propósito e, pobrezinha, comunica tão mal, né? Então, ela tenta dizer uma coisa, tem gente que vai elogiar e diz assim, ah, nossa, como tá bonita hoje. Ok, tá bem, hoje tá bom, então tá. Ou, tá bonita o cabelo, lavar-se. É, lavei, lavei. É bom lavar. Enfim, são umas coisinhas, assim, de... Gente, tem ele meando, né? Tem ele meando também, não. Não, mas quando se lava o cabelo... É, claro. Então, vai ter o estudo. Esses encontros, a gente trabalha muito com toda uma teoria que a gente desenvolveu em cima do método Curação, mas também com atividades práticas. Porque nós vivemos das nossas falas. Mesmo quem não fala vocalizando, usa os sinais pra falar. Então, nós precisamos da nossa... De uma comunicação qualificada. E nós, tristemente, não nos alfabetizamos pra saúde. Nós, todos nós, na nossa imensa maioria, fomos alfabetizados na ilusão de que é possível mandar nos outros. A gente manda e o outro obedece. Então, esse trabalho com a fala é pra explicitar que, se o sujeito que fala não tiver claro o seu propósito, e se o seu propósito não for um propósito saudável, muito possivelmente ele ficará bem sozinho, assim que as pessoas puderem correr para longe dele. E como nós desejamos viver próximos, em especial das pessoas que nós amamos, é bom que a gente se habilite pra gente, pelo menos, conseguir dizer o que a nossa alma deseja dizer. E falar em música. Ah, ouvir faz parte. Faz parte do programa do curso. Que lindo. Exatamente. Alguma coisa a mais nesse... Ah, eu convide. A gente pode fazer também. Olha, e no... Eu acho bacana ter um ponto assim, mas na nossa página do Facebook, o facebook.com.br, o cidadania.tv, você tem mais informações registradas. O site vai aparecer agora aqui, no vídeo, que é o bororob5.com.br, mas tem outras informações que vão aparecer na nossa página do Facebook, vai lá, curte a nossa página, tem coisas que tem mais informações, e o programa também que vai ser visto depois. Bom. Mais alguma coisa? É, só convidar também, pra quem tá nos assistindo, que nós temos agora em junho, o Cine Bororó, que é uma oportunidade de a gente assistir pérolas, de alguns filmes, fragmentos, e discutindo conceitos importantes. E o conceito do mês de junho é a impossibilidade de controlar o incontrolável. É um tema lindíssimo, que faz parte da vida de todos nós. E aí, os... Obrigada, Leandro. O Cidadania vai ficar por aqui, a gente agradece a sua companhia, uma boa noite, até amanhã.